Tudo bem tranquilo, eu tenho que falar que é um otário Eu tô aqui com o favorito de vocês O meu para-sal Pois é gente Hoje eu vou tentar subir No nível 10 Para fazer uma selinha Para lá Como eu tenho duas fundações Agora eu vou colocando Uma madeira polio Enfim Vem cá Vem cá Sai daqui em cima É demais Pronto, comeu tudo Ei bichinho Sai, sai Eu vou colocar o leitinho de feio.